Salve, buzineiro amigo! Tá lá na frente, vamos ver o que foi colocado aqui nessa Renault Master. Ah, a gente já deu um... Vamos ver aqui. E aí, Denilson, belezinha? Belezinha. Ó, vou pedir pra tocar lá. Ih, já fechou o capô. Cê é doido, Cachoeira. Toca aí! Boa, Denilson. Abre o capô aí pra gente mostrar pro cliente como é que ficou essa instalação. Vamos lá? Aí você vê os detalhes dessa Renault Master instalada uma tripla do verdureiro, hein? Fica show de bola, hein? Colocou botãozinho separado. Denilson vai mostrar ali pra gente. Ó, show de bola, hein, velho? Tá lá, serviço de qualidade, cara. Corneta virada pra baixo, tá vendo ali, galera? Ó, três cornetas, um motor, relé, fuzil. E aquele som! Boa, galera! Precisou de buzina? Vem aqui pra sua buzina.